A gente vai falar com o oficineiro Glauco, que está desenvolvendo um trabalho ligado à tecnologia e arte. Como é que é essa que você está desenvolvendo aqui, Glauco? Aqui a gente está primeiro desmontando os computadores, vendo como funciona por dentro. Então, conceitos básicos de eletrônica e de artes plásticas. Então, a gente vai construir esculturas interativas que vão estar espalhadas pelo prédio da Casa de Cultura. Até o fim do evento, cada andar vai ter uma. É isso aí, radar direto do Conexões Globais. Se liga aí. Obrigado.